A melhor forma de vender é divulgar. E é pensando nisso que as empresas têm investido em feirões como a melhor forma de atrair o público que está cada vez mais exigente. O gestor de eventos conta que é a segunda vez que sua empresa realiza o feirão em Divinópolis. E o trabalho obteve resultados positivos. É uma oportunidade porque esses grandes eventos é onde a gente tem todo o espaço para expor toda a nossa linha. Toda a linha Fashion, linha Master, linha Ouro e os novos lançamentos. Djalma, que passou pelo feirão, acredita que esse tipo de evento pode aproximar o cliente do produto. Acredito que seja para fazer uma melhor compra, conseguir um preço melhor, um desconto. E os feirões sempre traem mais pessoas para a loja, porque é bem divulgado.